Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Santiago. Eu estou aqui hoje à noite inaugurando a Mostra de Arte em Mistura, do Vila Cora Coralina. O propósito dessa exposição é tratar elementos na madeira e também nos digitais, no universo digital. É a interseção desses dois universos de criação. Então eu tenho tanto propostas envolvendo a superfície em madeira, como também aquilo que a gente desenvolve dentro do computador, dentro da área digital. E a interligação entre esses dois processos criativos. E é interessante aqui no Cora Coralina porque é um espaço público onde as pessoas têm um acesso livre, tranquilo e mais próximo da arte. E isso é o que é o mais importante desse processo. Eu espero que vocês venham aqui. A exposição estará para visitação do dia 15 ao dia 3 de março, das 9 da manhã às 17 horas, entrada franca, para deslumbrar esse universo, esse mítico de universo que eu consegui tratar tanto na madeira quanto na arte digital. Beleza? Espero vocês. Obrigado. Tchau, tchau.